Bom, gente, cá estou eu para falar de saúde mais uma vez. E agora, com um tratamento bombástico aqui, uma novidade bombástica para dar a algumas pessoas, porque outras provavelmente já poderão saber. Hoje quero falar do abacate, para que serve o abacate, gente. E o seu caroço, que nós jogamos para o lixo, muitas das vezes jogamos para o lixo, pensando que é lixo. E é um tratamento medicinal fantástico para nos ajudar a ser muito mais saudáveis. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo, ao meu canal Falando Saúde. Eu sou a Fátima Guerreiro, eu sou a Fátima Guerreiro, sou estudante de medicina, trabalho com produtos naturais à base de plantas, o qual eu chamo a medicina de Deus. Estou aqui para revelar tudo aquilo que eu aprendo com os médicos, para que a senhora e o senhor saibam. Façam uso e sejam muito mais saudáveis e felizes, meus amores. Você que não conhece o meu canal, ou que é a primeira vez que aqui está, deixe o seu lé ou o seu joinha e também se inscreva no canal. Divulgue meus vídeos por vossos amigos e amigas e vamos ajudar a quem precisa de ter mais saúde. Portanto, meus amores, vamos às dicas do que eu tenho aqui para vocês, para que vocês saibam e façam também este tratamento fantástico se tem um destes problemas que eu vou referir aqui. Vocês sabem que o abacate de hoje em dia, o nome é popular e eles têm grandes famas agora. Antigamente diziam que o abacate engordava com o abacate, não era muito bom e etc. E agora já é outra coisa. A fruta tem uma única semente grande. O abacate é muito bom. Eles são nutritivos e fáceis de incluir na alimentação. E ela tem essa semente, semente que muitas vezes, como eu estava a dizer, jogávamos fora. Porém, estudos já realizados em animais, ensaios que eles fizeram do abacate, veio a revelar aos cientistas que fizeram esses estudos que o caroço do abacate tem um ótimo resultado na saúde do ser humano. Portanto, gente, pode-se fazer este tratamento tão fácil e aproveitar tudo do abacate. Portanto, quais as propriedades do caroço do abacate, gente? Eu vou-vos dizer aqui, a semente do abacate é, em volta, é uma casca dura. Vocês sabem, é um caroço. É um caroço pequenino, entre 3 a 18 mililitros, tamanho, assim, 10% do tamanho da fruta inteira. É para aí, 13 a 18% do tamanho da fruta inteira. É pequenino, gente. É aquele caroço que está no meio do abacate, pronto. E ele, a informação que nós temos aqui, que ele tem uma boa variedade de ácidos grássicos, fibras, cabriodatos, e uma pequena quantidade de proteínas também. A semente também é considerada uma rica fonte de fitoquímicos, que são substâncias que a planta produz, que as plantas produzem, para se protegerem e pode ter potência antioxidante. Ele também tem isso. Os cabriodatos, em uma semente de abacate, elas constituem principalmente de amido, com o seu peso seco de aproximadamente 75%. O amido é composto de uma longa cadeia de açúcares e os pesquisadores começaram a investigar seu uso potencial em produtos alimentícios. Além disso, o estudo revelou a presença de alcaloides, seponinas, teninas, flavóides e glicozoides, ok? E ciongênico, ok? Uma coisa assim. Também parece ser uma rica fonte de alimentos minerais, como cálcio, ferro, magnésio e fósforo, potássio, sódio e zinco. Eu, sinceramente, já fiz a farinha do abacate, gente. Ela é ótima para pôr, por exemplo, para nós colocarmos uma colherinha pequena dentro de um iogurte, dentro de um sumo, para uso de farinha do abacate, que é ótima, gente. De semente do abacate. As sementes e peles do abacate contêm níveis mais elevados de antioxidantes, como as catequinas, também encontradas no chá verde, por exemplo, e por cianidinas, que agem como anti-inflamatórios, reduzindo a dor, a inchaça e a rigidez, e a perda da função articular, que muitas das vezes que nós sentimos, esses dois antioxidantes também melhoram a saúde do coração, gente. E a circulação sanguínea, eles fazem isso. Ela melhora a digestão, o carácter do abacate melhora a digestão, o fato do sistema digestivo é essencial para a nossa saúde, de forma geral, é uma grande parte da nossa imunidade, vendo as bactérias que vivem dentro do trato digestivo. Vocês sabem, porque o nosso intestino é... Quando as bactérias benéficas vivem em um ambiente saudável, elas produzem facilmente, elas podem facilmente combater as bactérias de vírus patogénicos, por exemplo, os antioxidantes e as fibras encontradas nas sementes do abacate são ótimos para o seu e o nosso sistema digestivo. Uma semente de abacate contém mais fibra saudável do que qualquer outro vegetal, gente. Isso é muito bom. O risco, ele também, ele reduz o risco de câncer. Eles dizem que na Universidade da Antioquia, em Maladim, Colômbia, descobriu através de um estudo que o extrato da semente do abacate e a fruta tiveram efeitos relevantes nas células da leucemia. O extrato fez com que as células da leucemia se autodestruíssem e deixassem as células normais saudáveis. Portanto, veja, os estudos, eles fazem esses estudos e comprovam que é verdade. Portanto, comprovam essas coisas. As sementes também contêm a flavonol, que é um potente antioxidante que pode reduzir o crescimento do tumor. Não tem isso. A semente do abacate é apenas um dos elementos que podem ajudar a combater o câncer por causa destes estudos que eles confirmaram que é muito benéfico. Portanto, ele ajuda a combater. Pode ajudar mesmo. Ele ajuda a obter uma pele mais bonita. Também as sementes do abacate contribuem para a nossa pele. Os seus potentes antioxidantes podem reconstruir o cologeno, reparar os danos causados pelos radicais livres, por exemplo, e melhorar a aparência da nossa pele. Eles podem fazer isso. Ele também reduz o colostrol. O abacate é uma fruta saudável para o coração, pronto, e tem um alto teor de gordura, mas a gordura é composta principalmente de aço e gráceo. São conões deteriorados ou de gorduras boas, que impedem o aumento dos níveis do colostróleo. Porém, o sistema costuma ter um efeito na redução de perfis lipídicos no sangue e no fígado, do que a própria polpa da fruta é bonéfica para isso. Ele também controla diabéticos. O efeito antidiabético das sementes do abacate corre, ocorre devido ao seu teor de cálcio, magnésio, potássio, ódio, zinco e crômio. Esses alimentos regulou os principais enzimas envolvidas na formação da glicose e ajudam o corpo a utilizar melhor a glicose existente, combatendo assim os diabetes. A semente também contém outros antioxidantes que conduzem a glicose, como flavonoides, por exemplo, as sepunininas, os estereóides, tiroides, teninos e alcaloides. Eles têm isso. Ele também ajuda a regular a tensão. Pessoal, vocês desculpem, eu me conto a menos na gramática, que às vezes não consigo dizer logo a palavra toda, como deve ser, mas é de boa vontade e todo o meu coração que eu estou aqui para vos ajudar, meus amores, a vocês descobrirem estas coisas para se tratarem com o que é bom para tantos problemas, que estes problemas que eu estou aqui a referir, tanta gente que tem diabetes e problemas de câncer, muita gente. Ora, um estudo realizado com os animais também provaram que descobriu que a caroço do abacate pode reduzir a pressão arterial. Os estudos também sugerem que as sementes do abacate podem ajudar a relaxar os nossos sanguinhos e que ajudam a reduzir a pressão arterial, que é um dos principais fatores de risco de dures cardíacas, das doenças cardíacas, digo que é a tensão estar alta e muitas das vezes nós não temos conhecimento disso porque nem sintomas dá a gente. Por isso, temos que ter muito cuidado. Ele também ajuda em problemas de arreia e bexiga, as sementes do abacate são usadas há séculos para tratar de problemas de bexiga, somente raladas como condimento nos seus molhos para cozinhar, por exemplo, a utilização de sementes. Ainda é feita na medicina popular para tratar de isentoria e quadros de DR. É provável que funcione, gente, porque eles têm estudos que confirmam isso e não vinham para aqui falar aquilo que não era. Eu também já usei o caroço de abacate, como eu vos disse há pouco, fiz a farinha, ela é ótima, punha nos iogurtes, punha nos sumos, punha às vezes na comida e sentia-me muito bem, por acaso muito bem. Conhecido como um antifalumatório para o fígado, também a semente do abacate também pode funcionar como diurético, eliminando o ácido úrico e tratando pedras no rio. Por acaso disso também, isso por acaso, a pedra no rio foi o que me fez usar a semente do abacate porque vinha com 8 milímetros, uma pedra que eu tinha no rio e eu tive que tratar com este suplemento, para mim é um suplemento e fez-me muito bem com outro tratamento que eu fiz e realmente a pedra do rio sumiu. Ele é antibacteriano e antifúrgico, a semente do abacate tem sido usada para tratamento para infecções parasitárias e fúrgicas. A semente do abacate inibui o crescimento de fungos em estudos de tubos de açaí e em particular pode inibir a candida e albicans, uma levadura que frequentemente causa problema no intestino. Ora, a farinha do abacate, pessoal, vocês podem fazer, é muito fácil de fazer. Vocês colocam como um abacate e tiram as sementes, deixam secar ali durante um tempo, uns diazitos para secar. Se vocês não querem deixar secar, então o que vocês fazem? Cortam, deixam ali umas, sei lá, umas 3 horas ou 4, e depois o que fazem? Vocês descascam as sementes, cortam elas, colocam no liquidificador ou naquela máquina que faz as coisas em farinha e agora esquece o nome, dessa máquina, centrifugador, acho eu que é isso, é isso. Põe lá dentro, fazem a farinha, depois de fazerem a farinha, pessoal, ela fica uma farinha, vocês levam uma taxa ao fogo e colocam a farinha dentro dessa taxa, uma frigideira, daquelas grandes, e deixam estar ali em fogo brando durante um tempinho até aquilo torrar. Ou então colocam no forno, dentro de um tabuleiro, um tabuleirozinho, vão ao forno, sei lá, 120, o forno a 120 graus e deixam estar lá durante duas horas, fica a farinha completa. Se quiser fazer a farinha com o caroço bem seco, então vai deixar secá-lo ali durante uns dias e depois fazer, não é preciso ir ao fogo. E depois guarda num recipiente, põe lá, tapa muito bem, e vai usando no seu iogurte, na sua comida, nos seus batidos, para algumas suas coisas e ela é um ótimo tratamento pessoal. Portanto, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha vos ajudado e que Deus vos abençoe. Até o próximo, minhas queridas, e força, sejam saudáveis e feliz gente, faça o tratamento. Beijo no vosso coração e fui!